A bucaba reina da cavalo é um mó de cachorro infeliz, ó CACHORRO! 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 Pra piranha quidade 17 e nómaco noą mando pra Starada Pra piranha quidade 17 e nómaco noó mando pra Starada JOGA CHELEGA elétrica per cima no meu palco todo vapor Vai! JOGA CHELEGA per cima no meu palco todo vapor Vai JOGA CHELEGA per baixo no meu palco todo vapor JOGA CHELEGA per baixo no meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce e sobe A novinha que é bradeira na minha pica não tá sà conta Sobe e desce, desce e sobe Sobe, desce, desce, sobe, a novinha é a quebradeira E se tem baile na favela, nasce cateclária Lima, põe o whisky, lance piranha querendo Tu que tinha, tá aqui, tá, meu bonde, tá aqui, tá Já toca pique invernizado, então tu pode vir mamar Já toca pique invernizado, então tu pode vir mamar Já toca pique invernizado, então tu pode vir mamar Cabo, caba, reina da carrala, é um mó de cachorro infeliz CACHORRO! B7, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora CACHORRO! Cabo, caba, reina da carrala, é um mó de cachorro infeliz CACHORRO! 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 Lá piranha que dá 17 E não é quando eu mando pastarada Lá piranha que dá 17 E não é quando eu mando pastarada Joga, chega, chega por cima No meu palco todo vapor Vai, joga, chega por cima No meu palco todo vapor Vai, joga, chega por baixo No meu palco todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica ela tem essa conta Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira E se tem baile na favela, nasce cateclária Lima, ponho, uísque, lance pironha querendo dar Do que tinha o taquitá, meu banditá que tá Já tu capica invernizada, então tu pode vir mamar Do que tinha o taquitá, meu banditá que tá Já tu capica invernizada, então tu pode vir mamar